E aí você finalmente coloca as mãos em Resident Evil 0 depois de 12 anos de exclusividade, aquela maravilha, tudo em HD, tudo remasterizado, Billy e Rebecca no PS4, no PS3, no Xbox, finalmente depois de tanto tempo você vai poder jogar. E o melhor de tudo, o jogo ainda tem a platina, você tá louco pra conseguir essa platina, mas o teu caminho não são só inimigos, zumbis, monstros da Umbrella, você tem também o Lich Hunter Mode, é um extra que você habilita assim que você termina o jogo e que pode ser um pouco complicado se você ali não souber exatamente o que fazer e não manjar dos paranauês. É justamente pra ajudar nessa tarefa que você confere esse guia resumido aqui em vídeo e também o guia completo lá no site, o link tá na descrição e aqui você vai conferir algumas dicas que vão facilitar aí o seu passeio, além de algumas informações básicas aí que você precisa saber pra que a sua experiência com o Lich Hunter seja super favorável e não desgraçante da cabeça. Bom, o modo Lich Hunter coloca o Billy e a Rebecca mais uma vez no centro de treinamento que é o palco de toda a trama do Resident Evil Zero, o seu objetivo aqui é coletar 100 sanguessugas que são essas Lichs do título, são amuletos que você precisa coletar pelos cenários, eles estão espalhados por praticamente todas as salas e são divididos em duas cores, 50 são verdes e 50 são azuis. A questão aqui é que os amuletos verdes só podem ser pegos pela Rebecca e os azuis só podem ser coletados pelo Billy e uma vez que eles estão no seu inventário eles não podem ser trocados entre os personagens nem deixados no chão, uma vez que você o pega é pra sempre, eles vão ocupar aquele espaço no seu inventário permanentemente. Quanto mais amuletos você conseguir encontrar pelos cenários, mais itens, mais bônus você vai ganhar, só que você não precisa coletar exatamente todos os 100 pra conseguir alguma coisa, você tem ali tiers de pontuação que você tá vendo na tela que mostram exatamente quais são os bônus que você consegue de acordo com o número de sanguessugas que você consegue coletar ao longo do cenário. Se você morre, obviamente você volta a estacar zero e o seu total não conta, mas você pode sair do centro de treinamento a qualquer momento pela porta principal com o número X que você quiser de sanguessugas e isso vai contar alguma coisa em itens aí todos pro jogo normal. O ideal mesmo no Lich Hunter é ter muita calma e por isso eu compilei aqui algumas dicas pra começar, já iniciando pela mais complexa que é a questão dos cenários. O Lich Hunter Mode ele é semi-aleatório, digamos assim, ele tem algumas variações, mas essas variações são sempre as mesmas, então se você conseguir começar o cenário de uma determinada maneira ele vai seguir daquela maneira até o final. Convencionou-se chamar os cenários disponíveis no Lich Hunter Mode de Magnum Cenário e Machine Gun Cenário, por motivos óbvios, ele se refere a arma que aparece ao longo da jogatina. Em um você tem a metralhadora e em outro você tem a Magnum, que obviamente é a melhor opção, porque é uma arma mais forte, capaz de matar a maioria dos inimigos com um tiro só. Essa variação também influencia nos amuletos que vão aparecer pelo cenário e também nos itens de cura, então a melhor forma de você seguir é mesmo pelo cenário da Magnum. E a melhor forma de você saber se você tá no cenário certo é observando logo no começo do jogo, se não tem nenhum item, logo depois no primeiro lance de escadas, só esse par de amuletos lá em cima na estátua, e também uma erva verde e uma erva azul logo na frente dos personagens. Se essas duas coisas se encaixarem e forem exatamente como você tá vendo no vídeo, você tá no cenário certo e pode seguir em frente. Mas antes de dar o primeiro passo é importante você mexer em mais um fator de variação, porque as roupas dos personagens também influenciam na jogatina do Lich Hunter Mode, mais especificamente no tipo de munição de Grenade Launcher que você vai obter ao longo do jogo. Na versão original pra Gamecube você escolhia as roupas dos personagens antes de começar no modo, mas aqui na versão HD a Capcom mudou um pouco as coisas e isso você faz agora pelo inventário. Por isso o que você precisa fazer é acessar lá a malinha de roupas e trocar o Billy pro Terno e a Rebecca pra roupa de couro, assim você garante que tudo vai correr bem e se você seguir as indicações que eu dei anteriormente com relação ao cenário, você vai estar jogando da maneira mais fácil possível de chegar até o final do Lich Hunter Mode. Como esse modo é um modo que consiste basicamente em dar tiro em inimigo e pegar item, é muito fácil ter essa vontade de sair correndo e querer fazer as coisas ao mesmo tempo. Mas não é o ideal. Como as Lichs ocupam espaço permanente no seu inventário, como eu já disse, o ideal é que você faça duas runs, digamos assim. Uma com o Billy pra matar todos os inimigos e depois seguindo com o Billy e pra Rebecca pra pegar os itens. Por quê? Você tem muitos inimigos fortes e você tem muitas armas espalhadas pelo cenário de dois slots, então você não se pode dar o luxo de ocupar ali um slot, dois, três do seu inventário permanentemente com a Sanguessuga, sendo que você vai precisar de arma e vai precisar de item de cura pra recuperar a energia. Por isso, jogue com o Billy, ele é um personagem mais forte e que aguenta muito mais porrada dos inimigos e deixa a Rebecca lá quietinha no hall, onde ela tá segura. Depois que você passar por todas as salas e matar todos os inimigos, você volta lá, pega ela e aí você consegue começar a pegar os itens ao longo do cenário. A ordem das salas também pode seguir uma lógica pra se tornar mais fácil e lá no site, o link tá aqui na descrição, você confere o nosso guia completo que tem um vídeo que indica o melhor caminho a seguir, caso você queira ser levado pela mão aí. Outras duas dicas básicas pra quem joga Resident Evil também vale aqui, você precisa ser econômico com item de cura e com munição. Não dá pra sair atirando que nem um maluco, porque o jogo te dá quase que a quantidade exata de munição pra matar todos os inimigos, principalmente se você quiser conseguir a conquista de matar todo mundo no Leech Hunter Mode. O ideal é que você economize, seja preciso e evite ao máximo errar, principalmente com as armas mais fortes. Além disso, com os itens de cura, o ideal é que você não o utilize assim que você vê que o Billy tá em Calchon, como eu já disse, ele é resistente, ele aguenta muita porrada, então só utiliza erva e spray quando você estiver realmente em perigo ou diante de um inimigo muito forte, caso contrário, pode seguir com ele mesmo machucado, que ele ainda vai aguentar bastante porrada antes de morrer. Caso você não esteja atrás do troféu de matar todo mundo, você pode ignorar completamente aquele corredor no banheiro ali na aloeste, ali no primeiro andar da mansão. Só tem munição e um Leech Zombie e nenhum amuleto, então indo por lá você só coloca o risco de tomar dano e gastar munição. Se você não quiser fazer a conquista que eu citei, não precisa seguir por lá, a não ser que você precise de munição, você entra rapidinho, pega o item e vai embora correndo. Uma das principais novidades da remasterização que a Capcom fez é a mudança de aspecto de tela. O jogo deixou de ter aquela tela quadrada 4x3 e passou a ter formato widescreen 16x9. Isso, claro, exigiu adaptações nos cenários que são pré-renderizados e isso aconteceu por meio de um achatamento, digamos assim, da tela. No Leech Hunter Mode isso faz com que algumas leeches que são espalhadas pelos cenários não sejam visíveis, a não ser que você tenha certeza absoluta de que elas estão ali. O ideal, caso você esteja jogando sem um guia, é que você mude o aspecto de tela para o original de volta e ignore as bordas pretas que aparecem na tela pelo menos um pouquinho para otimizar a sua rodada. Caso contrário, você pode seguir também um guia que está lá no site que contém a localização de todos os sanguessuras e pode te facilitar na contagem aí para você saber se você está vasculhando mesmo cada cantinho. E falando em vasculhar cada cantinho, é isso mesmo que você tem que fazer. O Leech Hunter Mode não tem contagem regressiva, não tem limite de tempo e você pode levar horas para completar ele que não vai fazer a menor diferença para o seu ranking. Por isso, vai devagar, pensa direitinho no que você está fazendo e vasculha mesmo cada canto para garantir que você pegue todas as leeches e não precisa fazer de novo, tudo de novo por bobagem. Aquela máxima de que mais vale um covarde vivo do que um corajoso morto também vale muito bem aqui. O Leech Hunter pode ser completado com qualquer número de amuletos que você tiver no inventário. E muitas vezes, se você se ver numa situação complicada, vale mais a pena você fugir, ir embora e cancelar o modo do que tentar persistir para pegar todas as 100 leeches e acabar morrendo. Por isso, se a situação estiver foda, vá embora, garanta pelo menos alguns itens para o seu jogo principal, em vez de com o risco de morrer e perder tudo e voltar a estaca zero. E aí você matou todos os inimigos e está pronto para começar a coletar os sanguessugas. E aí o jogo tem uma dinâmica que tenta te foder. Uma vez que você começa a coletar todas as leeches, a partir de uma determinada quantidade de amuletos que você pega, alguns inimigos podem ressuscitar e podem te pegar ali de calça curta, sem munição ou sem espaço para armamento mais pesado no inventário. Por isso, o ideal é que você deixe o hall central do centro de treinamento por último. Porque quanto mais distante do hall são as salas, maior a quantidade de inimigos que vão ressurgir. Se você seguir o guia que você tem, você está super bem, você vai conseguir pegar todas as sanguessugas sem encontrar nenhum inimigo revivido sequer. Mas o ideal, se você quiser seguir pelas suas próprias pernas, é que você venha de fora para dentro. Colete os sanguessugas das salas mais distantes primeiro e deixe aqueles das salas mais próximas do hall. Por último, até você chegar efetivamente no hall e coletar as últimas sanguessugas para poder ir embora. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Boa sorte para todo mundo aí na sua caçada de sanguessugas. Eu sou o Felipe Demartini do NGP e até a próxima. Eu sou o Felipe Demartini do NGP.